Hello pessoas, bom dia meus amores, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que vocês vão apertar o play para se movimentar hoje aí comigo. Valeu de novo na sua telinha, professora Michele Cageron. E é o seguinte, nossa atividade de hoje vai ser um pouquinho diferente, por quê? A gente não tem carnaval esse ano por conta de toda a pandemia, o carnaval foi suspeito aqui no estado de São Paulo, mas a gente sabe que o carnaval faz parte da nossa cultura, faz parte da cultura brasileira, da cultura do Brasil, e é o momento onde a gente consegue se distrair, se divertir, tem gente que não gosta, mas aproveita o friadão para descansar, enfim. Então, a atividade de hoje vai ser com esse tema de carnaval, então eu convido vocês a apertarem o play e se movimentar, brincar, extravasar um pouquinho, tá bom? Não vai ter um movimento certo, um movimento ritmado, não vai ter nada de muito coreográfico, porque o movimento do carnaval é livre, então é o momento para vocês dançarem, para vocês curtirem, para vocês extravasarem, para vocês se movimentarem também, tá bom? Bora? Vou apertar o play aqui e só vamos. Pontinho, tá? Deixa os braços soltinhos. Braço. Fica só na pontinha do pé e deixa o braço soltinho. Dois passinhos para frente. Vem para trás. Chuta para trás. Você aí. Movimento leve, soltinho. Sobe para a perna. Vamos lá para trás. Frente. Me dá um dinheiro aí. Para trás. Vamos cruzar. Junta. Vamos lá. Vamos lá. Vem com a pontinha do pé. Medinho. Aproveita esse movimento. Sobe com o braço. Pode caminhar um pouquinho para frente, para os lados. Frente, trás, segura um pouquinho, descansa. Vamos tentar um movimento de ginástica junto com esse carnaval? Continua aí com a pontinha do pé, olha, sobe os braços. E aí, marchinha, bate palma aí. Segura essa palma e fica na pontinha do pé e vem caminhando pra frente. Lado, 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 lado. Frente, trás, lado, lado. Frente, trás, lado. Vem esse retinho aí. Movimento é claro, vai vir. Trompa, vai pra frente. Frente, traz, frente, traz, frente, traz. Com a pontinha do pé. Em meio do movimento de ginástica aí, olha. Braço lá em cima. Continua com esse movimento aí, vem pra frente. Pra trás. Pro lado. Lado. Centro, centraliza. Relaxa os braços. Pontinha do pé. Pra frente. Pra trás. Pontinha do pé. Frente. Aê, continua aí. Vamos mais uma. Frente e trás. Mexe esse quadrilinho. Pontinha do pé. Com a pontinha do pé. Com a pontinha. Todo mundo serve. Mas quem tem que ir ao meio do ponto. Ai, ai. Quem tem que ir ao meio do ponto. Mas é que é de... Pontinha do pé pra trás. Eu, pelo menos. Tem que ir ao meio do ponto. Onde é dinheiro? Quem tem que ir ao meio do ponto. Braço. Aonde é a minha garrafa. Aonde é o meu barril. Aonde é o meu barril. Vem pra frente. Vamos bem soltinho. Aonde é o meu barril. Aonde é o meu barril. Bora. Bora. Sub. Onde é o meu barril. Aonde é o meu barril. Sub. Dedinho. Turista no Brasil sambando. Ei. Ladinho. Maravilha. Vem de trás. Movimento livre. Solta a música. E deixa o corpo balançar. Maravilha. 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 Eu vou parar aqui. E se não a gente vai até amanhã de manhã. Pessoal. Essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Que vocês tenham se movimentado. Que vocês tenham curtido essas marchinhas. Que tenho certeza que vocês vão lembrar. Tá bom? Desafio aí pro grupo. Quem se sentir à vontade. Quem se sentir confortável. Manda uma foto com uma vestimenta de carnaval. Maquiada. Sexta-feira tem mais. Tá bom? Um beijo. Um beijo.